Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui trazendo o resultado do sorteio do CSGO e do Dirty Tricks Sim, já faz mais de um mês que eu postei o vídeo do sorteio e sim, um mês e pouco aí já estou trazendo o resultado É bem Rapidex mesmo Vamos abrir aqui a página de dia Vamos ver em sorteio de CSGO que é o vídeo E deixa eu abrir o CSRandom ali CSRandom não, cara Pra sortear o comentário randômico, né? Aqui vamos olhar a descrição, né? É da descrição, cara aí Aí Estou participando do sorteio, todo mundo está participando Vamos ver se tem algum comentário que não deveria estar aqui Não Todos aqui estão com o nome Está tudo escrito do jeitinho que eu quis Obviamente alguns com alguma coisa a mais, mas é isso aí É... vamos copiar o link aqui Deixa eu pôr aqui Loading Eita, caralho Eita, caralho E o vencedor da sorteio foi... Malpato Não sei quem é essa porra Malpato Caralho, que nome estranho Tá, esse foi o ganhador Do CSGO Estava pensando qual que era Eu já falei que o primeiro que aparece é do CS e o segundo é do... Do Dirt, né? E o segundo Colocado foi... Pedro Dantas É... Bem, era isso O vídeo não é pra ser longo É mais pra dar os resultados É... Espero que tenham gostado Eu vou conferir se esses dois foram realmente os ganhadores Se eles fizeram o que tinha que fazer Se inscrever nos dois canais O Pedro Dantas Eu sei que ele é inscrito Porque ele é inscrito há muito tempo no canal Puta que pariu Vai, bota tempo Volte a meia e ele está comentando nos vídeos Esse Malpato eu não sei se é inscrito Mas vou dar uma verificada É... Espero que tenham gostado Terão novos sorteios Não tão em breve Porque eu tomei segredo, sabe? A situação é foda Mas... Assim que eu que pintar alguma coisa aqui Eu sorteio pra vocês É isso aí Valeu e fui!